Rio de Janeiro com o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, ontem, não sei se todos acompanharam o Roda Viva com a participação do desgovernador de São Paulo, João Duária. E ele, o que ele apresentou foi somente ataques ao presidente Bolsonaro. Eu contei mais de 30 vezes falando Bolsonaro, bolsonaristas, bolsonarismo, milícia bolsonaristas, e não apresentou em momento algum nenhuma proposta como um presidenciável. Inclusive, diversas vezes ele disse que era presidenciável. Mas fora esses ataques, venho aqui para comentar um ataque que ele fez na internet em que ele fala, através do seu Twitter, que o governo federal precisa parar de sabotar o Brasil. O resultado dessa gestão está aí. Inflação nas alturas, disparada do desemprego, aumento no preço dos alimentos e combustíveis, crescimento da miséria, desconfiança internacional e irresponsabilidade fiscal. O Brasil não merece isso. Senhor João Dória, você é um fanfarrão. Quem foi que mandou a população ficar em casa, decretou lockdown, fechando o comércio, desempregou pessoas, faliu comerciantes e que mantém o ICMS a 25% do seu estado sobre a gasolina? É o senhor! O presidente Jair Bolsonaro jamais determinou que a população tivesse que ficar em casa, sempre foi favorável que ganhasse o seu ganha-pão. inclusive zerou o combustível, zerou o imposto sobre o gás de cozinha, zerou no início do ano os impostos federais, hoje a ordem de CID e PIS e COFINS é de 11,6%. Quem mantém esse imposto absurdo é o senhor João Dória, além de ser um grande ditador, determinando que as pessoas fiquem em casa e desempregando as pessoas e falindo empresas. Aliás, ele é um verdadeiro ditador do início ao fim. Exonerar os coronéis da PM que se manifestam a favor do 7 de setembro, de manifestações no 7 de setembro. Mandou exonerar, retirar da função um coronel da PM, hoje mais um coronel da PM se manifestou publicamente favorável à manifestação de 7 de setembro. Eu quero parabenizar a Polícia Militar de São Paulo, a polícia que tem o salário mais defasado, o pior salário de polícias no Brasil e que se mantém firme contra essa ditadura de calça apertada. Graças a Deus, a polícia militar é uma polícia honrosa e que não se curva a esse ditador de calça apertada chamado João Dória. Obrigado.